Então, bora lá ativar o francês de vocês, que chegou a hora. Hoje, como eu disse, a gente vai trabalhar pronúncias. Se você está assistindo a gravação dessa nossa aula, fique até o final. E no final você me conta quais são as maiores sacadas que você tirou do dia de hoje. Então, vamos nessa. Começando aqui. Cinco dicas infalíveis para pronunciar em francês. Então, a gente vai trabalhar aqui, não tanto como pronunciar cada um dos sons, mas a gente vai ver essas dicas infalíveis, porque a pronúncia costuma ser uma das coisas que mais traga as pessoas na hora de falar francês. Tem gente que, porque acha que não consegue pronunciar um som, uma palavra, ou, sei lá, alguma frase específica, simplesmente não abre a boca. Isso está completamente errado. Vocês precisam mudar isso. Isso não vai acontecer com você, porque você vai aprender essas cinco dicas e você vai colocar isso em ação. Sempre que vocês aprendem algo, vocês precisam colocar isso em movimento, colocar em ação. Não adianta você só ficar ouvindo uma aula sem aplicar o que você aprende. Então, bora lá. Vamos colocar em prática esses cinco passos. O primeiro é você entender a diferença entre pronúncia e sotaque. Quantas vezes vocês não me falam, ah, eu preciso melhorar o meu sotaque. E é um grande erro, porque muitas vezes, quando vocês acham que precisam melhorar o sotaque, é a pronúncia que vocês precisam melhorar. E aí, vamos lá. Eu escrevi aqui até um textinho para ajudar vocês a entenderem. E eu tenho toque. Eu preciso fazer isso aqui. Pronto. Tem gente que acha que precisa perder o sotaque para conseguir falar bem francês, mas esse é um erro tremendo. O sotaque é o que carrega a sua história. É o que vai contar a sua história na forma como você fala. E é bem possível que você sempre vai ter um leve sotaque na sua vida. E eu não estou falando isso para te desmotivar, ou o que quer que seja. Mas como o sotaque é o que conta a sua história, ninguém apaga a sua história. Então, sejam orgulhosos do sotaque de vocês. Não de erros de pronúncia, que eu vou explicar bem detalhadamente por que essas duas coisas são diferentes, tá? E mesmo que você seja uma pessoa que leva muito, muito jeito, aquelas pessoas que conseguem imitar exatamente como alguém fala, e por isso conseguem até mimetizar sotaques, vai ter algum momento, alguma palavra, alguma frase, alguma musicalidade que você vai deixar escapar e que muito provavelmente as pessoas vão perceber que você não é francês, ou suíço, ou bel, ou canadense. Isso é um problema de forma nenhuma. Então, você precisa lembrar que ter sotaque não é um problema quando você aprende um idioma. O problema é você pronunciar mal. Então, o sotaque não prejudica a comunicação. Agora, a pronúncia prejudica. E o que eu quero dizer com prejudicar a comunicação? Quando você não consegue pronunciar um som específico, às vezes você acha que está falando uma coisa e está falando outra. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Para você conseguir melhorar a sua pronúncia, você precisa reconhecer e reproduzir os sons. Mas não falar exatamente como um francês, porque isso dificilmente vai acontecer. Ou como um belga, ou como um canadense, ou às vezes como vocês falam, Elisa, eu quero falar como você. Não dá para você ser uma outra pessoa. Você não fala como ninguém, nem um português, tá? O que seria falar, por exemplo, como um brasileiro? Ah, eu quero falar como um brasileiro. Se existe Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre. Eu escrevi Alegra. Porto Alegre. Enfim, aqui eu pus só alguns extremos, mas cada região, por exemplo, carrega um sotaque diferente. Então, isso é importante vocês perceberem, porque se vocês ficarem muito presos, se você ficar muito preso ou presa, a ideia de que você precisa perder o seu sotaque, é como se você quisesse pegar uma borracha e apagar a sua história. Cara, isso é impossível. É impossível você apagar a sua história, tá bom? Então, ó, pronúncia não é algo que se aprende sem errar. Essa talvez seja uma das principais coisas que eu tenho a te dizer hoje, e que se você conseguir entender isso de fato e mudar essa sua ideia em relação à pronúncia, você já vai ter se transformado muito. E eu vou deixar isso bem claro. Você não vai melhorar a pronúncia se você não se arriscar. E, portanto, se você não errar bastante. Porque é aquela história, né? Quem não arrisca, não petisca. Então, se você quer petiscar, você vai ter que se arriscar. Só que se arriscar significa também você se abrir ao erro. Não dá pra você se arriscar, mas ficar na sua zona de conforto. Tipo, só se arriscar quando você tem certeza absoluta do que você... de que aquela palavra você já sabe falar. Você não pode achar que, pra você melhorar a pronúncia, você tem que sair falando do jeito que for. Se você sair falando do jeito que for, não vai sair francês. Ou você não vai melhorar o seu francês. Você precisa sempre estar num movimento que te convide a melhora. A olhar pra o que você tá falando, ouvir o que você tá falando, receber críticas e dar um próximo passo. Continuando. Então, ó, precisa entender que você vai errar, tá? Você não vai melhorar pra não se arriscar. Portanto, se você não errar bastante. É tentando que se aprende. E se você não se abrir ao erro, vai ficar sempre falando algo que tá na sua cabeça. Por exemplo, sabe aquela situação em que você imagina... Você se imagina falando e na sua cabeça você tá falando perfeito. Só que na hora que você abre a boca, aquele som não sai perfeito e a outra pessoa, às vezes, nem entende o que você tá falando. Então, você precisa treinar. Pronúncia é uma musculatura. Pronúncia é treino, treino, treino. Não adianta. Não existe ninguém que pegue um som que nunca ouviu na vida e que consiga reproduzir perfeitamente. Isso não existe, tá bom? Nem quem tem o ouvido absoluto. E aí, aqui, uma coisa que eu já comecei a introduzir pra vocês. Pronúncia não é algo unânime. É muito engraçado porque vocês acham que existe uma pronúncia correta. Mas você já parou pra pensar que a pronúncia não é uma coisa que é única? Cada região, cada família fala de um jeito, às vezes, um pouquinho diferente. E aí, eu pus um exemplo. A palavra, eu falo, banana. Banana, em português. Mas eu já ouvi várias vezes, aqui no Brasil, pessoas que são brasileiras, que são nativas, falarem banana. Então, é interessante vocês prestarem atenção nisso. Você se abrir às diferenças de sotaque é também você entender melhor a cultura daquele lugar. Então, não foque tanto no certo ou no errado, mas em se fazer entender. O seu foco tem que ser se fazer entender. Dá pra você se fazer entender ou não dá pra você se fazer entender? Se tiver erro, falha na comunicação, é um problema, porque você tá aprendendo a se comunicar em francês. Agora, se você tá se fazendo entender, mesmo que você pronuncie levemente diferente, que o seu sotaque transpareça, tá tudo bem. A pronúncia não pode te travar. O seu foco tem que ser sempre a comunicação. Então, é o que eu tenho falado pra você. Se o seu foco tem que estar em se fazer entender, isso quer dizer que o foco tá na comunicação e não no acerto ou no erro. Você falou errado, continua adiante. Se fez entender, é o que importa. Falou certo, continua falando também. Não fica preso às suas pseudo-vitórias, né? E nem se compare com outras pessoas. Porque o que importa é você falar. Agora, se você é uma pessoa que fala tudo certinho na hora que abre a boca, mas nunca abre a boca, não vai ser útil pra você. Você precisa começar a falar mais. Beleza? E aqui eu tenho uma outra coisa importantérrima pra falar pra vocês. Pra pronunciar melhor, você precisa aplicar a técnica do ORT. O que é ORT? Ouvir, repetir e treinar. Ouvir trechos curtos pra que você possa prestar atenção em todos os detalhes. Repetir. Repetir tanto o que você escuta, então escutar diversas vezes, quanto também gravar o trecho pra ter como referência esse trecho. Você pode gravar no seu celular. O importante é que você tenha isso gravado, não falado por você. Porque isso pode gerar atrito na pronúncia, né? Você pode pronunciar como deu e não como é de fato. Então, você vai ouvir. Seleciona um trecho curto. O que é um trecho curto? Um trecho de 5, de 10, de no máximo 15 minutos. Mas desse trecho de 5, 10, 15 minutos, você vai escolher uma frase, por exemplo. Uma frase ou duas frases, ou um mini diálogo. E é isso que você vai pegar pra você conseguir treinar a sua pronúncia. Você vai repetir, escutar diversas vezes. E a parte do T, que é o treino, é não adianta repetir uma ou duas. Faltou o A. Não adianta repetir uma ou duas vezes. Você vai ter que repetir, no mínimo, umas 20 vezes, pra garantir que você tá aproveitando o treino, pra aprender e preparar a sua musculatura. Então, a gente tem a técnica do ORT. Muito importante. Faça esse exercício. E aí, pra ajudar vocês, eu já separei algumas coisas aqui. Ah, dica extra. Grave um áudio seu, dizendo as frases. Então, você vai gravar a frase original, mas também vai gravar um áudio seu, falando essas frases, a cada dia. Então, a cada dia, você vai gravar um áudio seu, repetindo essas frases. Pra que você consiga ver os seus avanços. Nossa, aqui eu melhorei. Olha, tal dia eu tava mais relaxado, falei melhor. Isso vai fazendo com que você perceba o que acontece nas suas frases. E eu pus aqui três frases, bem difíceis, pra vocês começarem a treinar. Deixa eu aumentar um pouco essa fonte. São três trava-línguas. Então, é um grau de dificuldade grande mesmo, tá? A primeira é a seguinte. Les chaussettes de l'archi-dichesse sont-tels-secha-archi-secha. Vou repetir. Les chaussettes de l'archi-dichesse sont-tels-secha-archi-secha. E o que você vai fazer? Você vai falar comigo essa frase. Pode gravar a Elisa falando no seu celular. Eu vou mandar depois essas frases também no Telegram. E aí você vai repetir diversas vezes. Les chaussettes de l'archi-dichesse sont-tels-secha-archi-secha. Pra você conseguir pronunciar isso bem, você precisa articular bastante. E mesmo que você precise falar palavra por palavra, ou de duas em duas palavras, tome o tempo de fazer isso dar certo. Se você quiser falar rápido, é bem provável que você se embole e que você não consiga. Então você precisa falar com calma, pausando. Les chaussettes de l'archi-dichesse sont-tels-secha-archi-secha. Tá conseguindo falar? Les chaussettes de l'archi-dichesse sont-tels-secha-archi-secha. Então eu vou ler essas frases. Você pode gravar se você quiser. E você vai treinar. Você vai pegar no seu grau de dificuldade a primeira, a segunda ou a terceira ou as três, se você quiser. E você vai repetir inúmeras vezes. A primeira eu vou repetir. Les chaussettes de l'archi-dichesse sont-tels-secha-archi-secha. Frase 2. Um pâtissier que pâtissé chez un tapissier que tapissé demanda un jour au tapissier qui tapissé vaut-il mieux un pâtissier chez un tapissier qui tapisse ou tapissier chez un pâtissier qui patisse. Aqui, a confusão. Então, se aqui a confusão é entre s e ch, esses dois sons, o som do ch e o som do s, aqui a dificuldade é t e p, a confusão. E a última, a tu vu le l'u. A tu vu le tuitu de tulle de Lili dono lulu. Então, aqui é cheio de u. U em francês, que é aquele u do biquíni. Merci beaucoup à tout le monde. Muito obrigada a todos vocês. Um gros bisou e à très bientôt. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau, tchau.